Vem! Vem! Chegue! Vem! E como você conheceu seu marido? Então, aí é que entra a história. Aí eu tava assim, melhorando nessa carreira, começando a chegar onde eu queria. Tava começando a pegar bastante trabalho, ganhar dinheiro e tal. E aí eu fui fazer um teste de apresentadora. Era o meu sonho de teste. Que era apresentadora de viagem, da HBO. Ai, eu adorava esses programas. Meu, era tudo o que eu queria. E assim, eu fui até o final dos testes, não sei o que. Ficou entre mim e uma mulher. Aí, eu não falava inglês. Eu não peguei o trabalho. Aí eu falei, pois bem, vou aprender a falar inglês, né? Aí eu falei, juntei dinheiro, peguei uns outros testes lá. Juntei dinheiro pra morar dois meses em Nova York. Minha irmã morava em Nova York nessa época. Ela era ex-professora de inglês. Ai, que tudo. É, tudo que eu precisava. Eu ia morar na casa dela, ela me ensina inglês. E nessa época eu era noiva. Parênteses, eu era noiva. Fui ficar dois meses em Nova York. Que não era do seu marido. Não era do meu marido. Era daquele lá. Só um parênteses. Aquele lá. Só tive dois namorados na minha vida, meu amor. É isto. É sobre isso. É sobre isso. Aí eu era noiva. Fui, falei, ó. Preciso aprender inglês. Fui pra casa da minha irmã. Fiquei lá, não sei o que. Conheci meu marido. Que era amigo da minha irmã e do meu cunhado. Ele era amigo do meu cunhado desde 2001. E um, quando eles foram morar lá a primeira vez em Nova York e tal. Já era a segunda vez dele morar em Nova York. Aí eu conheci meu marido lá. Ficamos amigos. É estranho, né? Eu vivo. Conheci meu marido lá. Tipo assim. Aqui. 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 E eu morava em São Paulo. E aí a gente ficou amigo. Tipo. Muito amigo. Demais de amigo. Que não devia. Não era adequado ficar tão amigo de alguém, né? Né? Sendo noiva. Né? Fiquei. Casamento marcado. Eu fui comprar meu vestido de noiva. Não entendi. E o enxoval. Em Nova York? Pensa. Sim. É mais barato? Aí eu falei. Comprei o vestido. Ah, Dani. Mas esses vestidos de noiva daqui são muito feios. Não. Mas é bonito. São muito cafonas, gente. Cara. Não tinha muito dinheiro pra mandar lá. Eu acho os vestidos de noiva do Brasil muito mais bonitos, gente. E caros, né? E muito mais caros também. Mas por isso que são mais bonitos. Mas no caso eu tinha que pagar. Os vestidos de noiva tem feixe-eclera aqui, gente. É muito cafona. Feixe-eclera é muito bom. É muito cafona. Pensa. Era o que dava. Tipo, atriz não tem muito dinheiro. Você é atriz também, não é? Sou. Ah, eu tenho ideia. Mas você é chique. Você é chique. Por que eu sou chique? Porque você é chique. Eu sou nada chique, gente. Eu sou chique. Olha, viver da arte não é fácil, não. Não é. Olha, a audiência não acha ela tão chique. Não acha tão chique. Para de acabar com ele. Aí eu comprei o vestido de noiva e tudo. A gente ficava super amigos. Não sei o que. Só que assim, o que aconteceu? Aí o escorpião entrou na história. Meu lado emotivo, emocionado, não sei o que. Voltei depois dos dois meses. E terminei com o meu noivo. Assim. Tu sentiu, assim, quando você conheceu o seu marido que você ficou mexida? Eu senti. Sentiu? Sentiu. Na hora de ir embora. Eu falei, meu, não tá certo isso. Não tá certo. Aí ele também. Aí eu peguei, terminei meu noivado. Foi horrível. Sofri. Eu tava a vida inteira com a pessoa, né? Pensa. Sofri. Foi horrível e tal. Mas ao mesmo tempo, né? Aí meu namorado, meu nada, né? Meu amigo pega, Alexandre, meu marido, e vai pra me encontrar dois dias depois que eu terminei o noivado. E vem me pedir em namoro. Vamos namorar. Eu, oi? É. Eu, tá. Mas você mora em Nova Iorque? Eu moro aqui em São Paulo? Aí ele, não. Mas quem quer ficar junto dá um jeito. Ih, gente, chegou com dois pés na porta. Meu, decidido. Homem decidido. É tudo. Eu falo. Cara, esse negócio de não sei, não dá, tá difícil. É, vamos ver. Vamos ver. Não é a hora certa. Vamos sentir a nossa. Não existe. Caraca, Dani, eu super acho isso. Quando a pessoa fala, não é a hora, é porque não é hora nenhuma. Não é. Eu ia fazer uma coisa censurada. É aqui, ó. Esse dedinho do meio. É. Tipo. Quando a pessoa quer, ela quer. Não existe isso de não tem hora certa. Não existe. Porque quando a pessoa quer, ela demonstra que quer. Outro dia eu li isso, eu achei tão incrível. Tipo assim, quando a pessoa quer, ela demonstra que quer. Exatamente. E quando ela não quer, ela arruma desculpa. Exatamente. Ai, vamos sentir, vamos ver, deixa a vida lembrar. A pessoa apaixonada, fecha os olhos, não quer ver os sinais. Porque assim, ó. Sim, é sim. Não, é não. Não sei, é não. É não. É um não que tem coragem. Exatamente. É verdade. E o meu marido foi com o pé na porta. Vamos namorar, vamos ficar juntos, vai dar certo, não sei o quê. Namoramos quatro meses à distância, se vendo a cada mês. E ele me pediu um casamento depois de quatro meses. E a gente casou um mês depois. Ele é com o Ponyão também? Não, ele é de Libro. Ele era apaixonado por mim, eu acho. Eu acho. E aí a gente casou cinco meses juntos à distância. Fui de Malicuia pra Nova York. Mas detalhe, né? Aí que vem, eu tava dando certo na minha carreira. Eu tava pegando os testes que eu sempre quis. Eu tava fazendo o teste de novela da Globo. De novela da Record. E era o que eu queria. Eu tinha tipo 25, 26 anos. E tipo, sabe o teu sonho? Teu trabalho? Tá chegando a recompensa? E eu sabia que eu tava batendo na trave uma hora e ia entrar. Mas ao mesmo tempo, meu maior sonho de vida sempre foi minha família. Sempre foi ser mãe. E aí eu falei assim... Foi difícil, né? Foi muito difícil. Inclusive, faltava uma semana pra eu me mudar. Parecia um teste de novela da Globo. Ai, gente. Se fosse aprovada, ficava. Eu falei pra ele, eu faço ou não faço? Ele faz? É teu sonho, né? É Deus que vai mandar um sinal. Aí a gente joga na mão de Deus. Aí não passei. Aí eu falei, vou embora. Aí eu peguei e fui embora. Ai, obrigada, Deus. Aquela brilha. Eu não queria passar mesmo. Eu não queria. Hoje eu tenho minha família, né? Aí eu peguei e fui embora. Cheguei em Nova York. Lá a gente ficou quatro meses só. Ele recebeu uma proposta pra mudar para Hong Kong. Nossa, bem... Tudo a ver, né? Bem pertinho. Olha, você sai do Brasil pra encontrar um homem pra morar em Nova York. Aí do nada... Ele quer te mandar pra China. Ah, vamos pra Hong Kong. Aí era... Tipo, é Deus mandando assim. Não, volta pra casa. Aí tu fala, meu Deus, Hong Kong do nada. Hong Kong. E tipo assim, em Nova York eu tinha minha irmã. Não é que eu fui morar pra um lugar. E primeiro ano de casamento, tem os ajustes, né? Você aprender e eu não... Primeiros anos, eu acho. E pensa, primeiro ano de casada com alguém que você namorou à distância por cinco meses. Você não conhece direito. Você é meio doida, né? Um pouco assim. Eu sou doida. Eu sou completamente louca. Eu acho que eu sou muito louca, entendeu? Eu sou muito emocionada, gente. Eu devia ter mais juízo. Ou não. Porque no final tudo deu certo. Mas assim, aí eu peguei e falei, beleza, vamos pra China? O que eu vou fazer? Porque assim, ele tava numa época da carreira dele que era importante. Ele tava muito bem sucedido e subindo. E era uma oportunidade muito boa pra ele. E assim, eu casei pra fazer uma família e pra gente tá junto, né? E o momento era dele. E eu tinha que apoiar ele. É difícil, né? Falei, com medo. Fui com medo. Mas assim, eu tava tão apaixonada, que tipo assim, vamos ver uma história de amor pelo mundo. Vamos pra China. Vamos pra China. Eu nem sabia pra onde que eu tava indo. Eu nunca tinha ido pra aquele lado do mundo. Eu não tinha ideia do que tava me esperando. Eu só pensei. Olhei no Google. Nossa, Hong Kong tem praia. Eu não sabia. O que você sabe de Hong Kong? Que tem muitas coisinhas da China pra gente comprar. Absolutamente nada. O que você sabe de Hong Kong? Que tem muitas coisinhas da China made in China pra eu comprar. Só isso que eu sei. Ou tem uns camelôs bons lá. Aí, cara. Nossa, mas você tem que aprender a negociar. Tem negócio lá? Negociação. Sério? As chinesas. Hoje, eu sou uma pessoa que sabe negociar muito bem, porque eu aprendi com os chineses. Mentira, sério? Menina, você não tem noção. Você sabe que no Rio tem muito, né? Não, em São Paulo também tem. Tem. Só que eles são assim. Eles. Aí entra as histórias de Hong Kong, né? Os chineses de Hong Kong, eles se sentem... Eles não gostam dos ocidentais. Não gostam. Não gostam mesmo? Eles não gostam mesmo. Mas por quê? Tem um motivo? Porque, assim, os ocidentais que vão pra Hong Kong, eles não vão pra tentar a vida. Eles não vão assim, olha, vou viver a vida louca, vou ser um ferrado em Hong Kong. Não. Eles vão bem-sucedidos. Geralmente, eles são expatriados, que vão pra uma empresa grande, uma multinacional. E chegam lá. E na cabeça dos chineses... Chegam a bem. Chegam bem. Na cabeça dos chineses, eles estão falando, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão roubando o nosso trabalho. E não é, entendeu? Mas eles sentem e eles tratam mal. Porque o que acontece? Existe uma bolha ocidental em Hong Kong. Então, lá no centro financeiro, os centrinhos, os melhores bairros ao redor, todo mundo tem que falar inglês. Como se os ocidentais forçassem eles a ter que falar inglês lá, entendeu? Então, é muito confortável pra gente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto